Música Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Vocês estão tranquilos? Hoje neste vídeo você vai conhecer mais um pouco da história de Natan Natan que é uma das grandes revelações do forró dos últimos tempos Várias pessoas estavam me pedindo essa história aqui no canal E hoje chegou o grande dia Como vocês sabem, ele faz parte da produtora Vibe Produtora essa de Xande Avião Onde ele compartilha ali o espaço com Zé Vaqueiro, DJ Ives, entre outros Mas enfim, se você está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que quase todos os dias está tendo vídeo novo Então por isso que é muito bom você se inscrever, ativar o sininho para não perder mais nada Mas enfim, vamos ver um pouco dessa história Natanael Cesário dos Santos Porpulamente conhecido como Natan Ou Natanzinho Nasceu no ano 2000 na cidade de Sobral, no Ceará Porém, passou sua infância em Tiaguá, interior do estado Natan hoje é considerado por muitos como uma das maiores revelações do forró dos últimos tempos Seu talento passou a chamar a atenção de várias produtoras Porém, ele acabou assinando com a vibe de Xande Avião Se juntando a outros grandes nomes do forró como Zé Vaqueiro, DJ Ives, Aveni Vini, Priscila Sena, Zé Cantor e o próprio Xande Avião Eu vou falar desse cara, que é mais um, que é meu menino também Eu botei o pé pra fora agora de ser só cantor Abriu o nosso negócio, a vibe tá aí, graças a Deus Todo mundo junto trabalhando pro melhor da música, do forró, tá se renovando E esse cara já passou aqui, Zé Vaqueiro, já passou DJ E esse cara é um cara que a energia vem com ele Quando ele chega em um local, o Tarso aqui do Carmel já conheceu ele, sabe como ele é O nome dele é É Natanzinho falando de amor Vem, meu Natanzinho, só tem tamanho, Léo Conheça meu menino também, Natanzinho Que prazer, meu irmão Olha o cabelo desse homem Tá cantando aqui na sua frente, hein Me dê pelo meio do cabelo aí, meu irmão Me dê esse cabelo aí Voltando aí, só vai com implante Olha o tamanho de um menino, Léo É bruto, hein, bruto É bruto, hein Aí, eu tenho muito menino Ele vai cantar pra nós E aí, meu filho Seja bem-vindo, viu Boa noite, obrigado Parabéns pelo sucesso Obrigado Você tá onde tá porque merece Talento, alegria As brincadeiras pesadas, elas vêm, mas, né Faz parte Vamos dar uma maneirada As brincadeiras Eu não sei se ele vai cantar aqui, não Com você ou sem? É, é, é Não, não, é Aqui o Magox que ele cantou agora Com o menininho agora que canta Você me drodou Você me iludiu Saiu com uma estrada Joga nas seus pés Eu ficando com você Carinha de bebezinha Carinha de bebezinha O Enzo falou dessa música hoje Vai cantar essa Vai bater top 5 É um atrai da rota raio pra lá Menino ré Não aposto em nada Que nós vamos bater Você sabe Vai primeiro Vai primeiro Para vocês que não sabem A A3 entretenimento recentemente Encerrou as atividades E passou a se chamar Vibe Natan começou a se envolver na música Com apenas 15 anos de idade Onde suas primeiras apresentações Foram na escola Ele que tem o cantor forrozeiro Zé Cantor Como a sua maior inspiração Hoje pode dividir o espaço Na mesma produtora Com seu grande ídolo Na adolescência Ele chegou a cursar Na engenharia civil Porém o sonho de ser cantor E viver nesse meio artístico Falou mais alto Natan fala que desde sempre Sua mãe sempre lhe incentivou na música E que na sua família Algumas pessoas tocam o instrumento Porém Ele é o primeiro a se dedicar O máximo a este meio artístico Posteriormente Ele começou a fazer pequenos shows Em bares e restaurantes De sua cidade Onde foi adquirindo Suas primeiras experiências profissional No ano de 2018 Ele passou pelo projeto Natan Farra Onde o projeto Teve um certo sucesso Em algumas regiões Mas não ganhou Muita proporção Em 2019 Foi a vez de gravar um disco Usando Natanzinho Onde ele fez um grande sucesso Com a música E em seguida Veio o sucesso da música Arrasta pra cima Que é uma de suas composições Logo depois Em parceria com Avni Vini Ele lançou a música Me Cansei Seu primeiro álbum Como o Natan Foi intitulado como Para beber, curtir e amar Neste disco Ele emplacou alguns hits Como Tentar de Novo E logo depois Em parceria com o cantor Zé Vaqueiro Ele gravou a música Não Te Quero Composição de Clebeshow A letra de uma versão De uma música Do ano de 1980 Do cantor canadense Brian Dees No Spotify Ela alcançou a posição De número 1 Viral Fortaleza Será E alcançou a posição De número 15 No Viral Brasil Hoje no Youtube A música conta Com mais de 32 milhões De visualizações E recentemente Ele lançou a música Stories In Em parceria com o cantor Raiz Sai a Rodada E também lançou a música Deixa Eu Ser O Teu Amor Com o DJ Ives Recentemente Natan também gravou Um videoclipe da música Carpinteiro Em parceria com o cantor De Seresta Elias Monquibel E a cada dia que passa Ele vem concretizando Seu nome no cenário Forrozeiro Mas pra você Natan É uma das maiores Revelações Do forró Sim ou não Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é super importante Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir Um pouco da história De Natan Eu espero que vocês Tenham gostado deste vídeo Se você gostou Deixe aqui nos comentários A sua opinião Deixe também No comentário Sugestões Para os próximos vídeos E não se esqueça Também De se inscrever No nosso canal E me seguir lá No meu Instagram Arroba EmersonIsley Onde lá Eu estou postando Conteúdos Extras Também Todos os dias Muito obrigado E eu te espero No próximo Tamo junto